E aí E aí E aí E aí E aí mano aí você sempre se apresenta como uma personagem misteriosa né e sempre 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 já é o jeito dela E aí 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 e por isso tipo quem não conhece a ele não confia nela né Vamos, vamos encontrar algumas respostas. Ah, porra, está fechado. Vamos encontrar outro caminho. Nós temos que chegar a esse elevador! Corre! Vamos, vamos, vamos! Alguém tem que chegar aqui. Aslanos? Talvez uma espécie do passado. Se você for, escolha o objetivo. Ficou feliz que você puder entrar. Como o que eu fiz com o lugar? Como você pode estar aqui? Eu não tenho tempo para os jogos. Eu não tenho tempo para os jogos. Eu não tenho tempo. Um segundo aqui. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eles chegaram primeiro. Nós não temos tempo para esperar. Vamos pelas escadas. Isso foi para lembrar os Resident Evil clássicos. Olha que resenha que está com essa visão do tanque. Beleza. A X foi um memorial para os outros Resident Evil. 0,0, bora. Tem um monte de coisa aqui. Quando tem essas coisas, a gente vai ter muito embate. Beleza. E outro spray. Top demais, mano. Beleza. E aqui é só a gente ir para essa porta. Aqui, que provavelmente a gente vai ter um embate maior, né? Quando a gente tiver esse embate maior, a gente vai gastar as balas que a gente recebeu. Sempre é assim. O jogo já nos prepara para um embate nos dando muita bala. Não sei. Também não sei. O Paulinho está só andando ali na mafiota. Beleza. Assim que a gente abrir... Olha, tem uns bichos aqui. Pô, mano. Estou fechando. Está fechando. Seja fechando. Seja fechando. Não. Estou fechando. Está fechando. Notícias. Estou fechando. AIDA! o chico que aconteceu com a ida velho eu acho que ela só pode estar infectado não não mora ela alguma coisa aconteceu oi 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 e oi 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 teo omão oi no tá fazendo cada vez mais ó tem que ativar eles de chante dela oi sai aí é linda olha ativa aqui sai é só ativar isso aí ó quando ele ativa ele vai ativar no fã dela, quer ver? vai, conseguiu. E aí Aida tá fazendo o que aí mesmo que não dá pra entender mais nada alguém não quer nos ativar, Aida. Ela pode não estar trabalhando e aí oi não acredito vai 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 mano é muito vai ter muito e aí a ele ó Aida, pare! Temos que conversar! Desculpa, não estou falando. Isso foi divertido. Aida! Não se perde! Eu não vou! Aida! 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 Ela sempre foi assim? Aida! Aida! Vai, 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 vai! Alcançar! Ela pegou alguma coisa! Oxe, tem alguém atirando, hein! Ei, rapaz! É o Chris, ó! O Chris está do outro lado Pelo jeito, né? Ó Olha embaixo aí O Chris com o Leon Mais o Leon, hein? Vai, Leida É o tempo de fugir aí, pô O Leon está desligando cobertura Não está vendo Rapaz, o Leon está batendo de frente com o Chris O que você está fazendo, o Chris? Leon O que você está fazendo aqui? O que você tem que fazer, Chris? Ela é uma witness, nós precisamos dela Uma witness? Ela é a pessoa que fez tudo isso? Não, não foi ela, foi o Simmonds O advogado de segurança nacional Eu perdi todos os meus meninos por causa dela E eu perdi mais de 70 mil pessoas Incluindo o presidente por causa do Simmonds Presta atenção, pô Aí é uma luta pra ver quem está certo, então, né? Ele conseguiu embaralhar tudo, velho Ela está trabalhando com a nova, Umbrella Você sabe o que isso significa? Sim, eu também E você ainda vai proteger essa mulher? Eu sou E você ainda vai proteger essa mulher? Capitão! Ida Ainda é uma traída da gota, pô Eu acho ela muito pilantrinha A galera aqui é fã do Resident Evil Gosta muito da Ida Mas eu acho que ela é muito pilantrinha, pô desde o 4 né o 2 eu não joguei ainda vou jogar mas ela é pilantra mesmo eu acho eu acho que eu acho que eu acho que já desconfiava aí né então porque ele deixou e falou que o leão cuidava do é isso aí vem são todos bons né que ele é confiável ela pergunta todo mundo isso né é bom uma coisa que eu preciso elogiar da helena né eu tô começando a gostar dela agora sim porque ela realmente é de acreditar em tudo que eu não fala né quando o leão falar alguma coisa ela tudo bem ela aceita né porque sabe que o cara tem experiência né bom então esse é um ponto positivo dela beleza vamos resgatar aqui ó beleza mais um sprayzinho elegante e bora lá bora lá acho que a gente vai ter que descer né para voltar ali por baixo bora 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 sempre que foi é verdade mano ou vei vamos pegar esse filho da gruta né e mora lá agora a gente vai para a cidade mano se a cidade estiver bem infectada eu sei que já tá chegando naquela parte né mano que a gente vai correr no meio da cidade um monte de gente tudo mais opa aí um trem de novo velho e aí então saímos aí ó isso é inesperado realmente bom ah agent bergen impecável timing kindly take these two into custody won't you they said you were involved in the terrorist attack is it true e o que eles estão indo na rua e gritando para qualquer um que ouça me responde é para o benefício dos estados e da segurança global não consigo ver como matar o presidente é bom para o país ele está morto? bem temos o leão que agradecer por isso maldito simmons despegue deles por que não atira logo nele velho olha tá vendo o que eles mostram aí Jake os dois ainda estão de uso para nós você precisa ser mais cuidadoso bem 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 então qual é o plano hero? você acha que você pode chegar a essa porta? eu sou eu para a sua coroa mesmo que os dois eu quero te ajudar eu sou eu quer falar mas eu tenho a minha vida eu tenho mais coisas do que fazer isso eu quero fazer terminá-se simmons aqui temos e informática que pode止 O que é que pode parar o virus simmons quer simmons quer eu quero simons quer vamos 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 E aí, mano, saiu todo mundo assim na doja e ninguém acerta ninguém O que? Quem foi esse? O que, velho? Agora o bicho vai se transformar, quer ver? Hummm... Foi a Ada, velho, que mandou esse cara aí Atirar nele Não sei, mano, não entendi agora o que aconteceu Mas conseguiria atingi-lo, né? Provavelmente infectar ele com alguma coisa Talvez esqueça de ser vírus É, conhecendo o Resident Evil como eu conheço, eu sei que ele vai se transformar e se tornar um boss aí, né? Mais um boss, beleza E o Leon, como é guerreiro e valente, vai enfrentar Simpens! Fique aqui! Não, vamos lá! Não, vamos lá! Não estamos acabando agora! Ah, pelo menos está vazio, né? Então é correr Correr, correr muito Vai Corre Tudo escuro, ih, rapaz Estamos chegando para você, Simmons! É hora de pagar para o que você já fez Peraí, mano Aqui está vazio, né? Vamos fazer o seguinte, deixa... Eita, não tenho nenhuma Eva, né? Hummm... Beleza Se tivesse uma... uma ervinha verde seria interessante agora, hein? Não tem nada aqui para pegar, beleza Vem, vem, vem Bicho é forte também, hein? Olha aí, ó... Foi a ida mesmo, mano, tá vendo? E, primeiro, você vai ter medo Mas não se preocupe Você está apenas se tornando o monstro que você sempre era E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, rapaz Ele não vai se transformar agora, mano Pior que eles não podem atirar, porra, senão eles vão perder todas as provas, né? E aí, eu acho E aí, eu acho E aí, essa mulher está na luta Que mulher? E aí, esse traitor? Ada Wong Quem sabe o que ela tem em casa? O outro time foi enviado para ela Você, Simmons? Vocês são todos nós Exato Você está aqui para avançar o Presidente? É isso? Você foda Se ele declarasse a verdade por trás da cidade de Raccoon Os EUA teriam perdido toda a sua autoridade E o ordem político global teriam se desculpado Então, para evitar um desastre possível, você criou outro? Não importa quantas pessoas morrem Ele tinha que ser parado Ele estava liderando o meu país e este mundo Mas é completo Caos Pior que tipo A gente não tem informações A história Para saber o que seria melhor De fato, né? Como puder ela fazer isso para mim? Não 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 Ai é fogo Ai não, né? O cara já se transformou assim num Word folks mágica o mano velho porque tem que fazer essas coisas assim bem exageradas em meu parceiro é mais um trilho aqui eu quero ver como é que a gente vai conseguir lidar com esse tipo aqui não é só atirando né se eu atirando seria bom né a gente tem a ver que a ilha de virar sua ilha aí vem 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 eu tenho que tirar ele para dar cobertura a ela né e ele tá acabando com a energia também né velho chega chega e agora bora pegar a munição aqui vai 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 puxa ele aí puxar ele aí agora 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 só tem que atacar pelos dois lados entendi velho aí vai ter que passar por ele ali né peraí eu vou passar para lá peraí mano tem que tirar daqui ó vai vai tu vai matar ninguém não aqui não vocês peraí e deixa eu trocar a arma né sai toma eu tenho que ir pelo outro lado mulher vai 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 peraí eu vou ter que recarregar mano preciso de mais condição vai vem 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 peraí peraí mano a gente tá trancado beleza eu só preciso pegar mais bala aqui né mano eu tenho que pegar mais bala e eu acho que vou ter que usar aquela e aquela bomba que apareceu ali para mim que eu já recolhi né agora 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 eu vou ter que subir eu vou ter que subir vem ela me ajuda aqui a subir mano tô muito distante dela velho e corre corre lenda eu acho que eu me afastei até demais né e tipo foi vacilo porque agora eu vou ter que ir para o outro lado também assim como ela né para não ficar os dois juntos não o bicho ataca o juizá ao mesmo tempo né cenas bora 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 cadê o bicho cadê o bicho eita ele tá do outro lado velho sai daí sai daí sai daí linho bora 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 e peraí ó cadê ele cadê ele não 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 deu certo velho e aí beleza toma chega 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 eu tenho que gastar mais munição dessa daqui velho ai velho cadê o bicho tá aqui tá aqui pode tá vindo pra lá ou vai ficar lá do outro lado mulher e aí e aí toma beleza era esse momento é que eu tava esperando ó oi de novo não vai 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 ai sabia que isso ia acontecer aí vai 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 e rapaz será que já foi oi pô oi 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 a oi 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 vai 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 oi Leon, corre! Vai, vai, vai. Vai, vai. Beleza. Eita, sim a outra, né? Vai logo, vai logo, meu parceiro. Toma. Eita, está pra trás. Vai, vai, vai. Eita, agora ele chegou perto, hein? Eita, ainda está com o rosto dele, velho. Beleza. Sobe, sobe, sobe. Meu amigo, velho. Como eu estou falando, né? Em tudo que é canto, velho. Eita. Meu amigo, força da gota o bicho tem, hein? Esse é o fim da linha? Vamos ver, né? É, velho. Pior que... Ah, daqui não dá pra atirar, velho. Agora foi, hein? Não é possível, velho. O bicho está vivo ainda. Vai se transformar ainda, né? O cara já está todo empurrado, velho. Acho que deu uma manhã pra ele, né? Você não fazia ideia, né? Minha ideia. O que vai acontecer se eu... O que vai acontecer se eu... O que vai acontecer se eu... Provavelmente, né? Com a peça ruim a menos, Provavelmente, lá, já vou... Melhorar, nem que seja um pouco a grande, né? Abaixa, Helena. Meu amigo, a bicha nem... Se moveu, hein? Não, mano, na testa. Boa, Helena. Agora você tem o meu respeito Eita Ele não é o chefão Meu irmão É ação pura Voltamos para a água Pelo menos agora A galera Já está confiante na gente Tanto o Jake Como a Sherry E o Ih rapaz Ele vai se juntar ao serviço ali Será? Como não mostrou que a gente Acabou com ele Eu acho que não ainda Eu acho que ainda não terminou Mano Bora Você Estou na linha Não tem um signo de infecção de C-Virus Aqui Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Eu acho que não acredito que seja uma turminha do bem não aí, eles estão envolvidos com alguma coisa. Acabou? Acabou? Será? Acabou. Leon, nós temos uma situação. Sherry e sua companhia foram abductados. Nossos atletas estão em meio de 80 mil de vocês. Abductados? Por que? Miles? Quem quer que nos dê? Espera um minuto. Essa é a chave para parar o vírus C. Jake. Megan. Você poderia ver se o BSAA tem qualquer unidade perto do fio de óleo? Só um minuto. O que é isso? O que é isso? Ok, eu tenho um Chris Redfield na linha, apetando-o através dos aeroportos. Chris Redfield? O que é isso? Leon, onde você está? Chris, estamos apenas fora do Tachi. Por que? Drone. Olha! Está tudo em conta. Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá... Olha. É o vírus, véi. Vão infectar todo mundo, quer ver? Não acredito, mano. É o ataque bioterrorista, né? Novamente. Cenas. Cenas. Resident Evil 6.